O Brad Pitt de Candeias. E aí, como é que tá aqui a festa de animação? O evento está maravilhoso aqui em Jaboatão, que estava precisando desse tipo de evento que geralmente não tinha. E o prefeito tá fazendo todos os anos, é o segundo ano seguido, se eu não me recordo bem. Várias pessoas bonitas, mulheres maravilhosas, foi um ambiente bem agradável. E você teve dificuldade com idioma? Porque você é Brad Pitt de Candeias. Não teve dificuldade com idioma não, né? Não, não, não. Também sou um pouquinho brasileiro e junto de homem a gente sai bem.